Mais um caso de coronavírus acaba chegando às estatísticas de Barra do Garças, agora na agência Bradesco. No dia 9 do 6, a agência teve que ser fechada por medida de precaução e procedimento de desinfecção. Na sequência, a equipe do Bradesco de Barra do Garças foi afastada e funcionários que vieram de outra cidade assumiram a função no atendimento. O atendimento presencial dos clientes voltou normal na agência dia 10 do 6 e a previsão é que a equipe de Barra do Garças do banco comece a trabalhar dia 22 de junho. A assessoria de imprensa do Banco Bradesco ressaltou que o funcionário contaminado está bem e é assintomático. Ele está sendo acompanhado sem risco de infectar familiares ou amigos. Depois que houve todo o procedimento de desinfectar a agência, o atendimento voltou ao normal na agência de Barra do Garças. Com imagens de David Silva, Patrícia Regina para o Comando Geral, o Comando da Notícia. E aí ... ... ...